e olha que crossover maravilhoso filho a ania e a momi longi o lance o lance tá aproveitando que a gente tá no hype ele tá aproveitando que a gente tá no hype meteu a momi longi ela vai tá ela vai tá ela vai tá com o shrek olha o que eu tô dizendo o que eu tô dizendo onde que ela me acordou a minha não gosta daqui tá muito escuro eu tô no trabalho do papai eu fui sequestrada não vai ser sequestrada duas vezes isso aí é coisa mentirosa porque tem uma câmera aqui onde eu deve estar no reality show que reality show assustador será que eles não terminaram de limpar porque ó a parede tá toda suja o que tem aqui que coisas esquisita é uma câmera é ela faz brilhinho mas por que tem tantas câmeras deixa a minha subir ali por favor essas câmeras é pra que será que tão gravando é uma mulher ali será que é o novo presente da ania pra onde o presente foi presente por que tem um bicho dançando ali por que é aquilo dá pra ele fazer tiktok onde a mulher foi eu perdi ela ó é uma presença de aniversário aniversário da ania eu não tô sabendo é é presente da ania o bicho deve ter saído lá de dentro é é o bicho estará aí quer que algum tipo de roubou a ania brincar roubar ok a ania já olhou tudo isso aqui olha o oi lá no escuro olha o oi no escuro é a gente tem que dar um jeito de sair daqui e encontrar papai ih a ania nos ligou tem um telefone aqui deixa eu ligar pra pra polícia perguntar pelo meu pai oi e é eu sou ania cala a boca ania habla espanol ania alo tira o celular da tv e me escuta pelo celular cadê surdo ó guardei aqui é a sústata ué desligou por que oh na lanterna isso vai ajudar muito a ania ai o que que... é o bicho, bicho. não é bicho não, não é bicho não. bicho, que barulho é esse? a Anja não gosta disso. que porra é essa? tem alguém aí? anja? hello? onde o bicho foi? eu me chamo Anja Forga e a Anja não gosta quando o bicho fica seguindo a Anja sem falar com a Anja isso é uma máscara parece a máscara do batman não, não tem nada a ver não dá pra ver nada que barulho foi? Anja não gosta disso que barulho foi esse? papai! que aquilo ali no chão? ela tava naquela porta então eu vou evitar aquela porta e por que aquilo ali tá brilhando? é um brinquedo por que tem um brinquedo aqui? não é perigoso? ele é tipo um brinquedo de natal porque é LED de natal tem câmera é mesmo? então a Anja tá no reality show de verdade a Anja tá com medo The New fez sofá não gosto de sofá sofá? tem uma coisa debaixo da mesa? que tipo de tubo é esse? é só um tubo é aquele mesmo tubo que vai pra lá? deixa a Anja ver olá? é o mesmo tubo mesmo eu sou a Anja Anja não gosta quando é sequestrada acho que eu devo seguir em frente me encarar o mal fez um barulho de All Star não gostei disso tá ficando com medo papai bom tempos não assusta a Anja bom tempos presente o que tem presente aqui? por que que ele faz dancinha? que bonitinho ele tem umas pernas malhadas você deve ter treinado muito na sua vida eu queria ter pernazinha você poderia ensinar Anja olha as perninhas de Anja é muito ferrinha você não quer? você é muito o que é isso? por que que eu fiz isso? pai 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 droga eu tô num quarto sem saída vou ter que sair pela entrada mas ele fugiu ele foi pra lá ou foi pra lá? Anja não gosta disso acho que a interpretação da batata é muito foda o que é isso? é outro bicho? o que aconteceu com ele? bela atriz hein? desculpa 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 Anja não gosta de estar aqui aquele bichinho poderia ajudar Anja a sair daqui Anja se sente observada aqui Anja não gosta daqui é uma pizzaria alô? quem cara? alô? você vai dar balão pra Anja? meu Deus Anja seu olho brilha no escuro né? você deve ser gay Anja tá indo pra lá agora ok? Anja vai te ignorar o seu olho segue Anja que bom pelo menos eu sinto que eu não tô sa... eu tô indo embora o que que deve ter por ali? por que tem tantos brinquedos? ai será que isso seja uma festa de aniversário pra Anja Anja adotada Anja não sabe quando é o aniversário de Anja será que eu nasci hoje? Anja não sabe eu vou se chamar um prazer desculpa ai eles só fizeram um barulho tá tudo bem Anja vai ficar tudo bem Anja anda um balão balão o que a gente se mexeu? Anja Anja tá com medo hã? ele sumiu ele sumiu ok Anja não se sente bem aqui tá muito escuro o que tem aqui? isso é um palco? a Blani Bond vai cantar aqui e a Blani Bond chega com a tia ai que tá tudo bem Anja onde é a saída desse local? que medo um carro a céu ali que bobo é a Duny Bond mano Anja não gosta disso o que é isso? aaaaaaah não, não, não não é muito empolgante é Anja tá indo embora ok? você é muito esquisita e toda Anja tá indo pra lá ok? não não aqui não tem saída aqui não tem saída ela não me seguiu o que tem aqui? não é uma saída eu acho que vou ter que sair por lá caixas caixa Anja podia ir se escondendo com caixa né? é ninguém não fez ninguém ninguém não cheque Anja ai diabo eu pisei num caco de brilho olá tem alguém perseguindo a Anja Carsa não Belt egent ai επicЕdO a pessoa tá enxergando algumas coisas, tal como que estão entendendo alguma coisa mano? Ai, minha, não gosta disso Eu me escondei debaixo da mesa Bicho, ei Você sabe cadê meu pai? Quem toca a música dali? O que? Oi Oi Essa zingada bicho Não A Ana tá dentro daquela caixa ali, tia É o mais mal da hora que Essas historinhas que eles fazem É tudo no very chat, né Aí tipo, eles vão introduzindo Como é que tem isso? Efeitos e músicas Efeitos sonoros Muito foda Desculpa Oxê Calma Você sabe como A droga Que Não deixou a lanterna cair Ele não vai encontrar a Ania Tá escuro pra ver a Ania 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 Corre, Ania Deve ter alguma capa escapar por aqui Talvez debaixo das mesas Tá escuro Ele não deve conseguir ver Ania Ah Ah Isso 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 Ah É Talvez eu tire Esse palco Como é que Saya Aaaa Opa É Não Eu não Tivem nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada A Ania é sedentária. Não! A Ania não! 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 A Ania morreu. Não teremos mais a Ania no canabaluzinho. Onde que a Ania está? Ela virou um boneco. Ela virou um boneco. A Ania estava em uma caixa. O papai está me exportando de novo. Como é seguindo? Como é seguindo? É um playground. Esse bicho dá medo. O que é isso? Perigo. Não entre. A mão dela. E se colhou na parede. Talvez você possa colocar isso aqui ali. Isso aqui é gigante para a sua Ania. Essa caixa estava desde sempre aqui. A Ania não tem escuro. A Ania não tem escuro. Ah, já. O que é o Hulk? Onde a Ania está? No bar e lift. Me falta a torre. O que é isso? Só tem um caminho. Então a Ania vai seguir o caminho. Eu acho isso muito perigoso. Hello. A Ania vai ir mais rapidinho que a Ania está com medo. Agora é para usar a vermelha, não é? O que ele está fazendo aqui? Por que você está sorrindo? Você está se divertindo com a tristeza de Ania? Ele é feliz. Não, ele é feliz. Ele caiu. Foi ignorante. Não dá para ver nada, mano. Parece o Filó de Game of Thrones. Não dá para ver nada. Onde a Ania está? Saída. A porta. Está fechada. A Ania não pode ir. Você de novo não. 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 Estava bebendo água. Estava bebendo água. Estava bebendo água. Acabamos. Acabamos. A Ania morreu e não vai ter mais filho da Ania, não. Não. Não terá mais filho da Ania no canal do Lanzinho. É isso. É isso. F. 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 F.